Música Conferindo então a previsão do tempo para a região sul do país, temporais já avançam sobre a região, porque tem cavada atuando, então a chuva já começa a avançar sobre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Tempo neste sábado com temporais em praticamente todo o estado gaúcho, já avançando aqui para o sul de Santa Catarina. É uma chuva que deve chegar já no Paraná a partir de domingo. Quando olhamos para a temperatura máxima, então sábado quente ainda em boa parte do interior de Santa Catarina e do Paraná, com máximas passando de 28, 29 graus. E quando olhamos para a questão de umidade do solo, umidade em torno de 50, 60% em grande parte aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que vai haver chuva mais volumosa, então o solo ainda tem uma capacidade de reter a água, não tem risco para enchente, mas claro, deve essa chuva trazer alagamentos, porque o solo mais seco continua lá, principalmente no extremo noroeste do Paraná. Quando a gente olha para a chuva nos próximos cinco dias, o volume que chega aí no Paraná é pouco, também é pouca chuva que chega em Santa Catarina, mas que nessas áreas aqui de divisa com o Rio Grande do Sul, é um volume de chuva que ajuda na boa umidade do solo. A atenção é principalmente para áreas aqui do noroeste do Rio Grande do Sul, porque em cinco dias esse volume pode passar aí de 150 a 200 milímetros, é uma chuva que vai provocar alagamentos, deixa grande parte aqui das áreas sob risco também de deslizamentos, e claro, é uma chuva que deve vir acompanhada tanto de queda de granizo, quanto também de rajadas de vento que podem passar de 100 quilômetros por hora. Então, vamos lá.